Essa é a sua tela de redirecionamentos. Aqui você vai poder fazer redirecionamento de domínios ou subdomínios adicionais para áreas específicas do seu site. Nessa tela você tem duas opções, ou redirecionamento por domínio ou por subdomínio. O redirecionamento de domínio exige que você tenha um domínio comprado. Aqui você vai colocar qual domínio que você quer, sei lá, meucurso.com.br Eu devo ter esse domínio e vou redirecionar ele para http.2.wwwcursoemvideo.com.html, por exemplo. Quando eu incluir esse domínio adicional, o redirecionamento vai ser feito. Quando o usuário digitar meucurso.com.br será redirecionado para esse site. Outra maneira de fazer redirecionamento é através de subdomínios. E esses não exigem que você compre domínios adicionais. Para fazer um redirecionamento de subdomínios, basta clicar no botão adicionar de baixo. Aqui você vai escolher um subdomínio, como por exemplo, html. Então o site vai ficar html.cursoemvideo.com.br que eu vou redirecionar para http.2.2.www.cursoemvideo.com.br www.cursoemvideo.com.br 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 Para não fazer o cliente digitar esse domínio inteiro, basta você ensinar para ele que você vai colocar em html.cursoemvideo.com Todas as vezes que ele digitar esse subdomínio, automaticamente ele será redirecionado para URL maior. O redirecionamento de domínio e subdomínio são duas maneiras muito simples de fazer com que o seu cliente lembre mais fácil do endereço do seu site.